Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha, esse é o mais 3 aqui da turma dos bizarrões, galera, esse aqui é o de tijolinho, vamos ver se eu consigo pegar algum, nunca pego nada no vídeo, consegui, não sei como, mas tá bom, tá bom né, peguei um, tem esse outro aqui, boneco de neve, beleza, consegui também, esse aqui eu não vou conseguir, tenho certeza, eu só consigo pegar dois, viu, só consigo pegar dois, dois e dois, galera, galera, então pra quem quiser tá querendo pegar esses itens aí que saiu agora, vou tá deixando o link aí na descrição do vídeo e no comentário fixado, valeu galera, galera, não esquece de deixar o like maneiro pra ajudar o Japinha, beleza, assim vocês vão receber os novos vídeos do canal do Japinha, beleza, galera, então é isso, quem gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho também, beleza, vou nessa galera, fui, adiós e tchau.